Olá pessoal, estou aqui para te convidar para o novo curso de Impressão Offset semi-presencial. O aluno estará aprendendo no ambiente virtual por meio de exercícios e simuladores e também interagindo com outros alunos e professores para trocas de experiências. Todo o conteúdo estará embasado nos livros que foram elaborados especialmente para esse curso. O curso está dividido em duas unidades, Impressão Offset e Preparação de Tintas. Na unidade Impressão Offset serão desenvolvidos conteúdos como higiene e segurança no trabalho, manutenção operacional preventiva do equipamento, descartes corretos de resíduos industriais, instrumentos e ferramentas, preparação da máquina para impressão, ajustes de impressão, controles de processo e resolução de problemas. Na unidade Mistura de Tintas Offset, o aluno aprenderá a interpretar o catálogo Pantone e em laboratório preparar e realizar as medições das tintas preparadas. Obrigado. 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 Obrigado.